Bom dia! Temos um... Um gato tigre? Como assim um gato tigre? Eita, olha lá. Tem muitos spikes. Tem muitos spikes? Pronto? Pronto? A carinha dela, olha. Meu Deus, como pode? Bom dia! Eu tô pelado, gente. Gente, tô aqui trocando a Agatha agora que a gente vai na igreja. Ela fica quietinha pra me arrumar o cabelinho dela. Não, isso aí foi a gatinha que desenhou pra você. Por quê? Bom, tem o favorito do mundo. Isso não funciona. Então, Maria José. A wish, a wish is not working. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí eles mandaram uma carta pra nós falando que eles não iam renovar o contrato nosso. Aí eu fiquei morrendo de medo, né? Morrendo de medo. Aí eu fiquei morrendo de medo, gente. Morrendo de medo. Ah, morrendo de medo, assim, faltando tipo um mês e meio quando o contrato vencer, eles falam que não vai renovar. Simples assim. E, gente, aqui pra achar coisa pra colocar, não é assim. Pá, achou. Aqui, gente, é muito difícil. Não, porque foi um susto, porque a gente, tipo... Não tá esperando. Aí, gente, ó. E daí, tipo, eu mandei um e-mail perguntando... Daí eu falava assim, infelizmente nós não vamos renovar. Só falava isso no e-mail. Eu não queria falar por quê. E eu, como sou carudo, eu fui lá falar com a gerente, com a diretora lá do negócio. E ela falou assim, não, eu tive muitos problemas com vocês. Eu tive muitos problemas com vocês. Eu falei, problema? Que problema? Deus, que problema que eu não sabia de nenhum problema. Ah, o motor... O seu motor home. Eu falei, gente, mas vocês não falaram mais nada. Vocês falaram só que tava... Onde tava parado, tava ruim. E eu troquei de lugar. Coloquei num lugar que não incomodava. Eu coloquei num lugar que não incomodava mais. Mas depois que a gente parou lá, ninguém... Não, mas foi o homenzinho que mandou a gente parar lá. Então, não, é então. Enfim, ninguém me falou nada, gente. Ficou lá meses e ninguém... Um dia o motor home parado num canto. Aí o homenzinho for lá e falou pro Osmar, para naquele canto, que é lá o lugar. E tinha trailer lá também. E tinha trailer lá também. No final, gente, ninguém vai no final. É aqui. É aqui o lugar. Parem lá e parei... Osmar, para... E parei bem num cantinho mesmo, assim, num cantinho morto, assim. Que... E aí, aquele paralelo. Estava lá perto, gente. E daí ela falou, não, nós não vamos renovar por causa do seu motor home. Eu falei, então vamos fazer um acordo. Eu tiro o motor home até sábado. E nós renovamos o contrato. Porque nós queremos renovar. Nós gostamos. Nós queremos. Nós queremos. É, nós queremos uma casa. Nós queremos uma casa, tipo, de quatro quartos, cinco banheiros, uma piscina. Eles deixaram a gente deixar o motor home lá. E aí, do nada, chegou a carta em casa, falando que eles não iam renovar o lugar por causa que o motor home estava lá. Eu não entendi nada. Daí, nós... Aí, agora, a gente tirou o motor home. Aí, eu tirei o motor home e levamos lá para o camping, que eu posso deixar lá até 21 dias. Faz um ano. Um ano de gatinha. Um ano e a gente assinou o contrato por 18 meses. E já vai acabar. E não parece. Gente, parece que foi ontem que caiu o negócio no meu dedo, que quebrou meu dedo. Parece que foi ontem que a gatinha nasceu. A gatinha vai fazer um ano. A gatinha vai fazer um ano. E o Miguel vai fazer seis anos. Seis anos. Seis, Miguel. Seis, Miguel. E o que você vai querer esse aniversário? O dinossauro. Ai, dinossauro. Não existe o dinossauro ainda. Todo dia ele troca de tema de aniversário. Um dia ele quer dos ninjas. Outro dia ele quer do Mário. Agora, já tem um tempinho que ele fala que ele quer do dinossauro. Qual vai ser, Miguel? Dinossauro. Dinossauro. Vamos ver se vai ficar até dezembro dinossauro, hein, Miguel? É, eu vou ficar até dezembro. Se inscreva no canal. 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 Olha, ele tem uma caminhonete, um carro e um motorhome. Tá vendo? Tá indo embora. Vamos tomar banho, Miguel! Vamos tomar banho que a gente vai numa fazenda, né, Miguel? Fazenda de laranja. Tem aqui a 7 minutos do camping. A gente vai ali no banheiro, que é nessa casinha aqui, ó. Tô aqui com a toalha, shampoo. Uma tartaruga ali. Uma tartaruga ali. Vamos lá ver? O Miguel tá com o chinelo dos mar... Eita, você vai na fazenda de bota, é? Ele só trouxe uma bota pra ele. Nem me liguei. Então vamos. Tem uma tartaruga, um cagado enorme ali perto do motorhome. Daí, nessas cerquinhas assim, a gente tá achando que tem. Olha lá, ó. É, porque não pode ficar descalço no banheiro, né, Miguel? Olha lá, ó. O buraco deles. Não dá pra ver, não. Tô bem escondidinha. Gente. O que é que tem atrás dessa cortina? Tô com medo. O que vocês acham que é? Eu tô vendo um pé ali, ó. Um pé com chinelão. Maluquinho. Vem, meu amor. Gente, uma delícia o chuveiro, né, Miguel? Eu acho que ninguém veio tomar banho aqui. Tem um negocinho que tá saindo um cheirinho aqui em cima. Fica fazendo ti, 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 ti. Tá muito ruim, não tá ali? É, olha lá. Azul com verde. Uau, muito grande, né, filho? Vamos. Cheguei. Agatha. Ele tá comendo. Cai, dinossauro, Miguel. Cai, Miguel. Nossa, que chuveiro gostoso. Ih, o dinossauro vai pegar ele. Chegamos aqui na fazenda que a gente veio de laranja. Olha, olha, olha. A gente tá vendo... Aham, tem aqui de vidro. A gente tá vendo os meios que tem aqui. Olha esse aqui que legal. Mas eles tem sabores, né? Então, não sei. Ó, esse aqui é 16 dólares. A cabrinha. Ai, meu Deus, ela tá botando a língua. A mãozinha limpa do Miguel. O pato. O pato, mano. Ali, o pato ali, menina. Olha o pato. Olha, mãe, aquela ali. Dá a mão, dá com a mão. O capote. Ali, ele tá botando a mão. Anote, é o troquinho. Olha o olho dele, como que é. Ai, babou na sua mão. Ah, que ela tá olhando? Ela tá olhando a galinha ali. Não vira assim, ó. Vai jogar fora o negócio. Olha a carinha dele, ó. Olha, ele balança o rabinho. Que bonitinho. Olha lá. Foi mais perto, Tadinho. Vai ali, olha pra ele. Oi, oi, não? Oi. Você me empurra. Agora a vez da tia Lele e vocês me empurram. Tá. Vai, vai. Eita. Ai, que bonitinho. E set, go. A gente vai capotar. Cadê esse ano? Olha aqui, gente. Na lojinha da fazenda. É cheia de coisa diferente. Tem um semáforo na minha cabeça aqui, ó. Um cavalo aqui. 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 Um carrossel, filho. Misericórdia. Segurando o saco laranja. Olha, o Thiago colocou na água. Vira aqui. Olha isso. Oi, mamãe. Um cavalo aqui. Um cavalo aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.